É neste exato momento que eu tenho também a grata satisfação em cumprimentar a todos vocês com a paz bendita e preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e a ele seja a glória sempre e eternamente. Amém! Eu, antes de entoar o hino 2 da Arpa Cristã, intitulado Saudosa Lembrança, quero trazer também um versículo registrado em Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina! Muito bem! Hino 2 da Arpa Cristã, primeira e terceira estrofe, vou cantar. Oh, que saudosa lembrança, tenho de ti, oceão, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração, eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar. Pois ele foi para o céu, e pede vem me buscar, sim, eu corpiarei, por essa terra da lei, e lá terminarei, as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver, ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura, que são formosos os pés, aqueles que voam as novas, levam para os infiéis. E se tão belo é falar, dessas grandezas aqui, que não serão gozar, a graça que existe além. Sim, eu corpiarei, por essa terra da lei, e lá terminarei, as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Contribua de alguma forma com esse canal, para que possamos fazer mais volume, e fazer mais expansão, para a glória do nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, que Deus vos abençoe.